Olá, Lacrações! Xandio Lacração veio falar pra vocês, gente, aqui da Macenaria WL, tá, gente? Ó, móveis sobre medidas, tá bom? E planejamento. Você pode ligar aqui no telefone 74-999-433628, organização Dudinho, aqui no bairro das Pedrinhas, tá bom? Só você entrar em contato que ele vai fazer aquele planejamento do seu imóvel, da sua casa, da tua sala, da tua cozinha, que é babado, tá? Quero já até mandar um beijo pra ele, Luélio, Cátia, um beijo, querida. Já quero mandar um beijo também, gente, para todo mundo que mora aqui no bairro das Pedrinhas, gente, ó. O maluco, beleza, fica pra lá. Oi! Pra lá vai pro Guaxinim, tá bom? Quero mandar um beijo para Aristóteles, que tava em São Paulo, tá em Xixi, que babadeira. Marcelo Lima, Adriele Fernandes, Vanessa Santos, Cauã Lima, João Paulo, Gerri, Irani, Elizabeth, gente. Um beijo pra todo mundo, viu? Que a sua semana seja mais que abençoada por Deus. Mano, eu acho que eu vou por aqui, vai. Vou pro maluco, beleza. Faz tempo, menina, né, que eu não venho aqui proibido jogar lixo. Mana, vamos lá, lacrações. Gordei bem cedo, gente, tá um tempo nublado em Xixi. Ai, menina, tomara que dá aquela chuva. Antes de cair uma chuva, né, mas eu lembro na minha rua só cair uma garoinha básica, né. Hoje é esse de segunda, querida. Levanta dessa cama pleníssima aí, ó. Tá ressaqueada. Toda segunda tá tudo a ressaca, gente. E o pior, que tem gente que nem trabalha, né, mano? Eu só fico olhando, observando. Menina, e assim, não sei onde acha tanto dinheiro, sabe? Queria que essas pessoas me falassem de onde acha tanto dinheiro pra beber todo final de semana. Todo final de semana. Tem uns que nem trabalha, só fica na serra, né? Fica ali do ladinho, dependendo dos outros. O meu final de semana foi extremamente maravilhoso. Graças a Deus, né, mana? Tô aqui leve como uma pena. Mas, porém, vamos pro vídeo. Oi, queridas. Ó o posto de saúde, gente, as pedrinhas. Bicha, vou mostrar o maluco beleza pra vocês em primeira mão, tá? Tá fechada ainda por causa da pandemia. Isso que eu não entendo. Tá tendo eventos em outros lugares. E o maluco beleza ainda não abriu, bicha. Aqui era o frevo quando eu vinha. Fazer a propaganda do maluco beleza. Ai, ó. Um dia eu vou contar a história, gente. Quando eu vim aqui nesse... Aqui no maluco beleza pra vocês, tá bom? É bem aqui, ó. Danceteria maluco beleza. Lembra quando você veio aqui, lacração, ó. Você lembra, menina? Babadeira, né? Tá, mana? Vamos lá. Bicha. É o seguinte. Tem pessoas aí... Até você, né, viado? Que, assim, já que a tua vida tá um... Ai, gente, tá uma merda. Vamos falar logo assim, né? Nada vai pra frente. Você, então, usa as redes sociais pra afetar, pra denigrir uma pessoa, pra colocar uma pessoa lá pra abajar, que você também já tá infeliz da vida. Tem muita gente assim. Você conhece, já vai dar o joinha no canal. Vai compartilhar. Tem umas pessoas que querem ser mais do que a outra, né? Infelizmente existe. Viado. Oi, querido. Ai, adoro o Brasil. Mano, é o seguinte. Ai, a pessoa tá lá embaixo. O autoestima dela tá caído no chão. E ai, ela quer começar a usar o WhatsApp, né? Pra deixar também a pessoa. Eu mesmo não ligo. Mano, tá. Tem outras pessoas. Eu não sei se você conhece. Que gosta de colocar defeito na outra. Tem pessoas que tem até inveja do jeito que você é. Do jeito que eu sou. Tem gente que tem muita inveja de mim, gente. Mas a inveja, ela não pega em mim. Sabe? Não pega. Porque eu oro todo dia, bicho. Eu oro todo dia. Quando eu vou deitar lá na minha cama. Mano. E o pior. Que as pessoas... Olha a camiseta que eu ganhei aqui da Paula, lá de Salvador, gente. Obrigado, Paula. Então, assim. Ai, as pessoas me veem assim, gente. Na rua. Até no vídeo. Que eu já vou falar logo. Antes de você me julgar. Me conhece, meu amor. Eita. Gente. Tem... Assim. Você que é meu fã. Não sei se é fã, né? Você que está inscrito aí no meu canal do YouTube. Você toma cuidado com os comentários. Porque eu já respondi aí um fã. Eu não conheço esse rapaz. Né? Ele... Sempre está colocando os comentários de baixo calão pra mim. Que... Aí o YouTube, ele me notifica. E esse rapaz... Eu gravei um vídeo. Na sexta-feira. Falando sobre o jogo da Mega Sena. E ele... Vou deixar ele famoso logo, né? Você vai ver aí no comentário. O nome desse fã... Viu, querido? Eu não queria falar sobre isso. Porque... As pessoas que estão inscritas no meu canal. Que gostam das minhas histórias. Que se divertem. Todos me respeitam. Todos me respeitam. Independentemente da minha opção sexual. Que nem você falou. Essa bicha... Não fala bicha. Não fala bicha. Né? Fala um gay. Um gay é mais bonito pra você. Então ele vem com umas palavras. Você pensa que você vai me deixar lá pra baixo, querido? Você não vai me deixar lá pra baixo. Maior que tá na minha vida. Ah... Quando uma pessoa tem a própria luz, gente... Essa pessoa que é pobre de espírito... Quer colocar a outra pessoa com comentários... Pra te deixar pra baixo. Ninguém me deixa lá pra baixo, gente. Ninguém. Né? Então esse rapaz aí conhecido como... Vou deixar ele famoso. João Paulo dos Santos. Ele colocou um comentário... Aí que eu vou deixar aí pro YouTube ver... Que o YouTube... Ele sabe dos meus conteúdos. Né? Então ele fez um comentário lá, gente... Falando assim... Nossa! As aparências se enganam. Eu... Eu tô te enganando, querido. Eu tô enganando meus fãs. Pela minha aparência. Ele colocou assim... É... Uma... É musculoso. Sim, querido. Eu treino todo dia. Ó o músculo. Olha pra isso. Eu sou toda definida. Eu treino. Pra isso. Pra me deixar meu corpo perfeito. Eu não bebo. Eu não vou pra festa. Fica até cinco horas da manhã. Eu cuido... Eu cuido do meu corpo. E ele falou assim... Alma de bicha. Mano, o que tem a ver... Eu ser musculosa. E ter uma alma de bicha. Eu te pergunto, João Paulo. O que tem a ver isso, querido? Não tem nada a ver. Eu sou o que eu sou. E garanto que eu sou. Eu não dependo de você pra nada, querido. Eu não dependo de um prato de comida de você. Você tá entendendo? Então, esse seu comentário fútil, negativo, nada me atinge, querido. E eu só agradeço você estar assistindo meus vídeos. E a próxima vez que você colocar esse tipo de comentário, eu vou mandar um e-mail pro YouTube e ele vai te bloquear. Tá bom? Como muito, gente, que o YouTube bloqueia quando eu peço. Então, assim, você não gosta de mim? Não gosta, meu amor. Não precisa colocar esses seus comentários. Você não gosta dos meus conteúdos? Não assiste, meu amor. É isso que eu te peço pra qualquer um, gente. Então, teu comentário, João Paulo, só me fortalece cada dia mais. Esse seu comentário fútil, nem me atinge. Mas você quer ter um minutinho de fama ou você vai ter, meu amor. Porque eu não te conheço. E quantos tem igual João Paulo na Terra? Recalcados, mal amados. Invejosos, invejosos. Olha a bicha como é musculosa. Ai, adoro o Brasil. Então, beijo, João Paulo, pra você, tá? E toma cuidado com os comentários que você posta aí no meu canal do YouTube. Porque o próprio YouTube, ele já me manda um e-mail e fala Comentário de João Paulo. Aí eu vou lá e dou uma lidinha. Aí o YouTube pergunta. Quer bloquear o comentário dele? Aí eu faço, não. Eu vou deixar pra todos os meus fãs verem esses comentários baixos. É de baixo nível, que não é meu nível. Entendeu, querido? E é isso. E assim eu vou te ensinar uma coisa. Vocês meus fãs que gostam do Xandio Lagressão. Não liga pra comentários. Não liga pras pessoas de baixo nível, recalcados, mal amados. Ai, mano. E vai viver a tua vida pleníssima. Ai, eu adoro. Eu adoro, 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 querido. E é isso. Falei, tá falado, tá? Então, antes de você me julgar porque eu sou musculosa, que eu sou isso, eu sou aquilo, vem me conhecer aqui em Xiqui Xiqui. Oi, gata. Vem aqui. Bom dia. Oi, gente. Bora aqui. Que rua que é essa? Rua 7. Rua 7, nas pedrinhas. Menina, teve um comentário de um fã. Falou assim, porque eu sou bicha, mas eu sou pobre. Como foi? Alma de bicha. Eu tenho uma alma de bicha. Isso não está sendo preconceituoso. Com certeza. Homofobia. Com certeza, mas isso só acontece aqui, né? Xiqui Xiqui. Mas é um fã que está lá, mulher. Aí o YouTube vai bloquear ele. Deve ser o quê, hein? Deve ser o quê esse comentário que ele fez para mim? Homofóbico. Com certeza. Preconceituoso. Tomara que você tenha um filho. Já pensou ele ter um filho gay, mulher? Pior que acontece, né? A língua não paga. A língua não paga? Com certeza. Lá, colocou seu nome. Bom dia para todo mundo, Júlia. Júlia, obrigado, Júlia. Tchau, boa aula. E é isso, mana. Então, cuidado com o que você fala. Porque aqui você faz, aqui você paga, né? O mundo gira, querido. Toma cuidado. E gay também é gente. Me respeita. Que você vai ser respeitado, tá? E é isso, babadeira. É cada comentário que esses fãs me botam no YouTube, menina. Mas eu não ligo, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Porque a bicha está estourada. E claro que eles vão ter recalque, né, querida? Adoro. Tudo correndo. Olha os fãs, bicha. Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.